Esse vídeo aqui, ele só vai acabar quando aparecer 3, 3 personagens que solem o Itachi, bora ver se o Itachi vai durar Bora ver, bora ver, tem que solar o Itachizinho, o Itachizinho, vamos primeiro Shikamaru, não, pelo amor de Deus, poderia bolar uma estratégia pra solar, mas ele sozinho não, ia precisar de mais pessoa Tá, Shikamaru, sinto muito Shikamaru, tá, próximo, próximo Narutinho, amassa, pelo amor de Deus, quem duvida nunca assistiu o Naruto, o Itachi amassa, o Itachi amassa Beleza, vamos ver aí o próximo, o próximo já apareceu um, apareceu o Naruto Quem vai ser, no, no, Itachi, faz o Itachi em dois, o Itachi fica em dois Caramba, é seguido, é seguido, vai aparecer um aqui agora, cadê? Aqui pegou, é aqui, eu quero ver agora nos comentários, hein, quem sole, hein, pra mim, deixa Hum, difícil, difícil Mas pra mim, se for pegar o Itachi ali na luta contra o Sasuke ali, na luta contra o Sasuke ali Eu acho que dá Sanji, dá Sanji, mas se for pegar o Itachi Edo Que é roubadíssimo, não sei não pro Sanji, mas aqui, vamos pegar o Itachi contra, na luta contra o Sasuke Aí, acabou, é isso O Sanji e Sola, comenta aí pra mim Se esses três aqui que apareceram, se os três Sola ou Itachi ou não Ou não